Olá galera! Vamos fazer um vídeo muito legal, que é um jogo Tente não pegar a coxinha errada A gente vamos sortear aqui Tem um número de 1 a 9 Hoje é meu aniversário, inclusive Eu tô fazendo dois anos Se quiser me mandar presente Para de atrapalhar o vídeo E para de mentira, tá? Se vocês quiserem me mandar presente, pode me mandar, tá? Meu aniversário é meu Mentira! Então gente, cada coxinha tem um número Olha, como vocês podem ver E aqui Tem os números para sortear, tá? Então, tem 4 coxinhas sabotadas E 5 boas Quem tira mais sabotada Perde Vai ter punição ou não? Vai, vai, vai E no final a gente escolhe qual vai ser a punição Para o perdedor, tá? Pimenta Dozinho com pimenta Tá, vamos começar o dia que for Para ver quem vai começar a sortear aqui Jockey Po Banhei, banhei Ela vai ser a primeira a sortear aqui o número Agora vou ver nas duas Jockey Po Eu vou ser a segunda Ela vai ser a segunda e eu vou ser a terceira, tá? Vai Escolhe o seu número Não, não Pegou a 2 Número 1 Ah, não é o número 1 não? Não, é o número 4 Ah, ela pegou o número 4 Vai se dar mal porque tá cortada Coloca o número 4 Todas estão cortadas para a pessoa não ver, né? Todas estão cortadas Essa daqui é o número 4 Essa daqui é o número 4 Não tem nada dentro Só tem trono mesmo Gente, enquanto ela vai comendo ali Agora a Vitória já vai escolher o número dela Ah, não tem nada Ah, meu Deus Também pegou a coxinha de frango sem ser sabotada Agora sou eu Só falta agora eu Eu falei, eu tenho que pegar o 2 Vamos ver, vamos ver Não tá vindo nada Porque minha unha Ah, não tá vindo nada Sim Calma aí Tem 2 na minha mão 5 Pronto Vou abrir 8 Bota aqui, né? 8 8 Essa aqui Só o que faltava me sabotaram Vai ver aquele negócio verde Ai, não Vem aquele negócio Ai, 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 ai Tem que comer tudo não, né? Tem, tem Meu Deus Aquele negócio verde Nossa, eu ri Fala o nome É bom, gente Meu Deus E a sopa E a maior parte tá aqui Eu peguei só um pedaço dele A maior parte tá aqui E eu já Ai, é melhor não comer tudo não É melhor comer tudo sim Sério? Sério? Não, não, não Quando a gente escolhe alguma coisa ruim Ela vai falar pra eu comer tudo Tá bom assim Não, tem que comer tudo Não, tá bom Não tem que comer tudo Não pode Não é obrigatório Não é obrigatório, tá? Se você quiser comer tudo Mas não é obrigatório Tem que comer tudo sim Não, não pode Então, gente Eu vou ter que comer tudo Porque quando elas tirarem elas também Eu vou ter que comer tudo Meu Deus Como não vai ter muita coisa boa como isso? Não, tem muita coisa ruim Como isso, Zé É muito ruim Mãe Tem que ver o que tem? O meu é do lado Ali, ó É o açabe A açabe Nossa Eu nunca comi na minha vida Agora é só ter o meio Meu Deus do céu Tá indo Tem que esperar com 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 Tem nada? Não. Tem nada. Mas eu tô tudo bem. Que merda. Cadê? Só eu que vou tirar a coisa ruim mesmo? Um. Nada. Ah, meu Deus. Tem nada mesmo? Tem um pouquinho de gota verde. Ela sabe. Ela sabe. Eu falei que ia perder um pouquinho. Você mordeu a parte de cima. A parte de cima não tem muito. Que nem eu naquela hora. Agora que bate muito. Você vai ver. Vitória é forte, hein? Só foi eu falar. Ah! Eu não vou com a mulher, não. Senão eu perdi a sua cara. Tá bom? Tá bom, mãe. Vai quebrar a mesa. Não, Vitória. Não pode cuspir, não. Se você cuspir, você sai do jogo. Quer cuspir? Você sai do jogo. Vem pra cá. Tá, vai. Agora sortei o seu. Dois a um. Dois a um. Dois a um. Agora eu vou sortear o meu número. Ah, e se eu ganhar essas duas aqui, come essa batalha. Eu não acredito. Eu já tô com sete. Número sete. Aí. Ah, não. Se eu pegar, não acredito, cara. Ah! 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 Ah, sabe. Ah, sabe. Ah, sabe. Ah, sabe. Agora deixa eu sortear aqui um pouco. Meu Deus. Zero a zero. Zero a um a dois. Caramba. Ela tá olhando dentro. Não, mas ela não sabe qual que é, coitada. Ah. A pior parte tá aqui, ó. Peguei o número seis. Um. 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 Ah, meu Deus. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ah, meu Deus. Olha ela mesmo. Agora é Vitória. Olha. Então. Qual é o seu vídeo já com ele? Seis. Ah, mas foi. Tá, tá bom. É nove. Esses seis aqui, ela botou aí dentro. Não, Vitória. Você decoteou. Mas agora... Agora já pegou. Não tá, parece nem isso. Nada. Nada. Tem sim, ela sabe. Eu vi um. Tem sim. Tem sim. Eu vi. Tem sim. Eu vi. Tem sim. Tem sim. Eu vi. Tem sim. Eu vi. Tem sim. Tem sim. Engraçado que... Tem sim. Engraçado que tem dois números, entendeu? Tem sim. Uma tá. Tem dois números aqui dentro. E tem só um aqui. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Vitória já pegou o assado já. Então você tem... O nove. Esse daí é no lugar. O nove. Então ela fechou o nove, porque ela pegou o nove. E esse daqui é o seu. Porque era pra cá no cinco. Era pra cá no nove. Ah, esse daqui é o cinco. É o cinco. É o cinco. Vai, come. Vitória já perdeu, né? Comeu o assado. Tava com o assado dentro, Vitória. É, Vitória? Não tava, não? Tava sim, eu vi o assado. Meu Deus. Se não tava lá, tava aqui. Viu? Aqui não tem. Tava aí mesmo. Ah, querendo mentir pra mim. Viu? Bota a limpa pra fora. Bota a limpa pra fora, viu? Ela não queria perder o ponto. Por isso que ela falou que não tava. Um ponto, um a um, dois. Agora eu não. Quero que ela fez para duas prendas. Um, dois. Um, dois. Não vai ter? Eu não perdi. Perdeu o que? Você ganhou um ponto. Eu ganhei um ponto. Você ganhou um ponto? Não, não. Eu comi dois, já sabe? Vitória, dois. Tá empatado. Agora nós duas tem que fazer. Só nós duas. Tá, e eu vou lá preparado. Deixa eu ver. Gente, agora é a hora do desempate. Eu vou lá preparar o que foi o grande pedido. É, não sei. Não, não. Não, não. Não tem que fazer. Não tem mais raro. Pra elas sortearem e ver. O que foi o grande pedido. Tá, vai. Então gente, só tem duas costinhas aqui. Número um e número dois. E aqui só tem dois números. Que é o número um e o número dois. Agora vamos ver quem vai perder, tá? Porque tá empatado. Vai. Você começa escolhendo Ah, e vamos comer juntos, tá? Você vai escolher qual número Deixa eu pegar o meu logo Dois Então o meu é um, vamos comer juntos Um, dois, três e já Tudo? Não Tudo vai logo Não, mas eu não pegou, sabe? Peguei Tá vindo Deixa eu ver aqui a parte da coxinha Olha onde foi a mordela A mordela é uma massa Você não mordeu wasabi, né? Ela mordeu embaixo, mas não tem Verdade Wasabi O wasabi tá tudo aí, ó É, o wasabi tá tudo aqui O wasabi tá sendo O wasabi tá aqui, ó Gente, a Globo tá perdendo uma A coxinha Então, gente, a Vitória perdeu Ela foi beber água E vai ter prenda? Ela já tá morrendo já Mas eu vou pegar uma prenda Porque eu não tenho ela Tá, não pega coisa muito pesada não Tá, não vou pegar uma prenda Vai ser o quê? Tô pensando em botar barbecu Ou cachorro Ai, que nojo Mas pelo menos não é mago, né? Não É, faz isso então Eu, pensando Eu pensei Hum, aquele O dois O dois que não tem Que eu pensei Eu pensei Eu pensei que o dois não tinha Eu pensei que o dois não tinha Aí Aí eu me Eu pensei que era o dois Aí eu peguei o dois Aí quando eu peguei o dois Eu peguei o dois Eu peguei o dois Eu peguei o dois É que eu peguei Nossa, ele veio muito Quando você come assado Seu nariz Fica um negocinho Você come Ai, que bocado Depois Vai e a suga E o seu nariz Fica muito assado Aí você tem que misturar Esse dois Aqui, gente Calda de morango Com beijinho A sua renda, você não perdeu Calda de morango com beijinho Aqui 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 chuve com beijinho Ué Fazer o que? É que é chuve mesmo, mas você vai ter que comer Porque você perdeu O aviãozinho Eu como na minha mão Cuidado com o cravo Tira o cravo O cravo É, até que Não é uma renda Não, não é pra tirar A parte do que é tipo assim Não, eu tenho que olhar Tudo? Não, pode Tchau Hum Que gostou Não, tá Eu vou Quer mais? Eu vou lá preparar mais para você Porque não, não é mais não Ela quer mais Olha que beleza Eu vou terminar esse vídeo Então você vai gravar? É bom Gostou? Ah, não Então foi isso galera Espero que você gostasse desse vídeo Mas eu não gostei não Gostou não? Eu gostei Mas você que quis gravar, né? Você ficou me insistindo para gravar esse vídeo Não sabia como que era Fazer o que? Então agora nunca mais Você vai querer gravar comigo? Não Só que você vai ter revanche depois Sim, meu Deus Então foi isso galera Espero que você gostasse desse vídeo Clica no link de cima do canal E um beijão Tchau Tchau, tchau 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 Tchau